Submatrix destrutivas. Fazendo uma recapitulação, o que é Matrix? Matrix é um sistema pré-existente de coisas, implantadas de forma sintética, anatural. Uma Matrix é uma convenção, convenção de anseios estes, implantados e até certo ponto outorgados na vida das pessoas comuns. O sistema que essa pessoa irá viver dia após dia, grande parte da Matrix, não tem a ver ou não tem ligação direta com a realidade nua e crua existencial, pois é um sistema artificial. Felizes aqueles que enxergam, que entendem esse sistema escravagista, esse sistema diabólico, esse sistema mentiroso a qual vivemos. Só que tem um porém, um porém muito complicado e que tem crescido enormemente neste momento, principalmente em alguns nichos. As Submatrix, o que são Submatrix? Submatrix, elas são derivativas das Matrix. São Matrix dentro de Matrix. A pessoa, ela, entre aspas, enxerga a problemática de estar vivendo numa Matrix, na Matrix primordial, principal. E essa pessoa, ela fica com raiva, ela fica irada, pois é notório o mal que essa Matrix causa ao ser humano, e ao se retirar dessa Matrix, que é ruim, a Matrix principal, ela é ruim, muitos desavisados acabam indo, acabam entrando, acabam mergulhando de cabeça numa outra Matrix, numa Submatrix, numa Submatrix, ao meu ver, muito pior do que a primeira. Um grande exemplo de Submatrix é o que está acontecendo nesse momento no MIGTEL. A pessoa que entende esse universo MIGTEL, essa filosofia, esse pensamento, a arte de seguir o teu próprio caminho, esta pessoa entendeu que a Matrix primordial, principal, a Matrix do dia a dia, o sistema, é nefasto, é destrutivo, é insustentável. Dentro dessa Matrix, principalmente, temos a Matrix dos relacionamentos, o MIGTEL, ele enxergou essa Matrix e resolveu pendurar as botas, pendurar a chuteira, sair deste meio, pois sabe que se permanecer ali, será contagioso, será destrutivo para este. Mas muita gente, atualmente, ao invés de seguir o teu próprio caminho, ao enxergar tais coisas na Matrix, ficam irados, ficam raivosos, ficam angustiados. É o que chamamos de MIGTEL, a galerinha que não compreendeu o escape, o pensamento, o caminho próprio a ser seguido. E criam uma sub-Matrix. Esta sub-Matrix é a sub-Matrix do ódio. Ou seja, eles saíram da Matrix principal e entraram em outra Matrix. A Matrix do ódio, a Matrix da guerra, a Matrix da enemizade contra o feminino. E é evidente que esta sub-Matrix, ela é muito pior do que a primeira, do que a principal. O lado bom é que este escapou e este enxergou o quanto os relacionamentos modernos, eles são destrutivos. Eles são, em sua maioria, superficiais, vaidosos, artificiais. É, consumiristas, interesseiros e coisas que valham. Mas entram na Matrix da guerra, do ódio e principalmente desse combate entre gêneros. Sub-Matrix perniciosa esta. Não só no caso dos MIGTELs. As próprias pílulas. A própria Blackpill, ao meu ver, é uma sub-Matrix bastante perniciosa. Pois é uma pílula que te coloca num estado de letargia, de inércia. Num estágio de destruição também. Porque o que é Blackpill? Blackpill é pessimismo, é niilismo, é não-perspectiva, é não-vislumbrar luz no fim do túnel. Transformando você num parasita. Transformando você num suicida. E por aí vai. Devemos tomar profundo cuidado para nós não nos enredarmos as sub-Matrix. Pois essas são muito piores do que as primeiras. Porque normalmente uma sub-Matrix é produto de uma patologia, de uma doença. E principalmente o não entendimento daquilo que se segue, daquilo que se tomou para si. Como por exemplo mesmo o MIGTEL. Essa sub-Matrix, o MIGTEL, é um desconhecimento, um não entendimento do pensamento, em voga. Por isso é algo tão prejudicial. Pois além do próprio MIGTEL, além da própria pessoa estar cheia de ódio no coração, se envenenando dia após dia. Ele trava uma guerra que não existe, ou que não deveria existir. Uma guerra contra o feminino. Como eu já disse em outros vídeos, é evidente que a má-fé, a desonestidade, a sacanagem, elas devem ser sim escrachadas. Devem ser denunciadas. Mas o que se tornou essa bolha, é uma coisa chata, uma coisa doente. Uma coisa em que só se fala disso. Um ambiente realmente tóxico. Então, cuidado para não se livrar da Matrix primordial, da Matrix principal. E cair numa sub-Matrix muito pior que a primeira. Isso amigo, deixo aqui na descrição o meu canal do Telegram. Para todos aqueles que gostam do conteúdo, mas não estão recebendo, estão sendo desinscritos. Sigam agora o canal aqui na descrição do Telegram. Posto todos os meus conteúdos lá, inclusive Red Pills, que eu só posto lá. Então, se inscreva agora no canal do Telegram. Sigam também lá no Instagram, arroba The Viking, underline oficial. Para você que gosta do conteúdo do canal, deixa a minha vaquinha aqui na descrição. Todo valor, toda ajuda é muito bem-vinda para melhoria, desenvolvimento deste canal. E também deixo meu livro de sabedoria por apenas 12 reais. Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica. Livro este que irá te ajudar a entender a vida e a si mesmo. Fazendo com que você evite, não caia mais em mentiras, em enganos. Em coisas como o que eu acabei de dizer neste áudio. Por apenas 12 reais, irá certamente fazer uma diferença gigantesca. Uma diferença paradigmática na tua vida. Aqui na descrição. Liberte-se. Aforismos para uma Vida Épica. Mas é isso, amigos e amigas. Stay hard. A chlor Users. A Forte. A security. A forte. A fortepAK Vida Épica. Música e amigas. A fortepak Vida Épica. A fortepak Vida Épica. Música e amigas. A fortepak Vida Épica.